Oi, gente. A Polícia Federal mira Nicolas Ferreira nos casos de agressão da Câmara, Lula cobra ação de Lira e mais, e mais. O governo dos Estados Unidos, e agora tá provado, né, monitorava Lula há muito tempo um ataque à nossa soberania e algo que a gente já sabe, né, os Estados Unidos agem para manter governos simpáticos a ele, né, os Estados Unidos. Então, historicamente, os Estados Unidos patrocinou ditaduras, golpes de Estado, e uma das figuras monitoradas era o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, enfim, vamos ver esse vídeo da mídia ninja e tecer alguns comentários sobre essas notícias. Entre elas, o fato da Polícia Federal tá indo agora atrás do Nicolas Ferreira. Vamos lá. Lula foi alvo de monitoramento pelo governo dos Estados Unidos por décadas, conforme revelações recentes. Os documentos obtidos pelo escritor Fernando Moraes, autor da biografia do presidente, revelam que pelo menos 819 registros foram produzidos sobre sua vida e atividades políticas. O monitoramento iniciou na década de 60, quando Lula era líder sindical dos metalúrgicos em São Paulo, e continuou até 2019, enquanto ele ainda... Ou seja, desde a década de 60, já tinha gente da CIA que tava de olho nessa liderança de origem sindical, porque o medo deles, estamos falando de Guerra Fria, o medo deles é que uma liderança de esquerda ascendesse à presidência, né, e se tornasse hostil às práticas imperialistas dos Estados Unidos. Então, eles estavam monitorando de forma preventiva, né, com o receio da ascensão de lideranças não alinhadas aos interesses americanos, né, os interesses estadunidenses. Vamos seguir. ...estava preso. A maior parte dos documentos, totalizando 613 registros em 2 mil páginas, foi elaborada pela Central de Inteligência Americana, a CIA. Os registros detalham a relação de Lula com a ex-presidente Dilma Rousseff. Durante ato de pré-campanha do candidato à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, contesta as acusações contra o ex-diretor da ABIN, chamando os crimes de espionagem de ousadia. O discurso ocorreu na tarde desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, mesmo com recentes escândalos envolvendo tanto o ex-mandatário quanto Ramagem colocarem ambos sob suspeita de terem usado a ABIN para blindar Flávio Bolsonaro Casos de rachadinha. Em carro de som, ele disse o seguinte O Ramagem, que eu conheci na transição de 2018, já começa a pagar um preço alto pela sua ousadia de querer pensar, sonhar e administrar uma cidade com respeito. É, ele paga o preço de ter seguido as suas orientações, né, de ter criado, segundo todas as evidências, um ABIN que servia aos interesses particulares da família Bolsonaro, que serviu, entre outras coisas, para blindar o Flávio Bolsonaro da investigação relacionada ao roubo de dinheiro público VU, também chamado de rachadinha, né, que é o uso de funcionários fantasmas para enriquecimento ilícito. Mas vamos seguir. A Polícia Federal estabeleceu o prazo em que deve concluir o inquérito sobre a trama golpista inicialmente previsto para julho, agora para agosto deste ano. O adiamento ocorre devido a descobertas adicionais relacionadas à investigação da ABIN paralela. Simultaneamente, o inquérito das fake news, em andamento há mais de cinco anos, no Supremo Tribunal Federal, também deve ser concluído até o final deste ano. O relator dos casos no STF, ministro Alexandre de Moraes, autorizou recentemente o compartilhamento de provas entre os inquéritos, apontando uma conexão central à utilização de órgãos estatais, como a Agência Brasileira de Inteligência e a Receita Federal, para obter vantagens políticas e econômicas indevidas durante o governo Bolsonaro. Embora tenham avançado no escândalo do caso ABIN, a Polícia Federal não tem elementos que justifiquem a prisão preventiva de Jair Bolsonaro antes do julgamento. Eu discordo disso aí. Me parece que as evidências são suficientes, especialmente da conspiração utilizando o mecanismo de Estado contra a democracia brasileira. Caberia prisão preventiva. Mas, enfim, as autoridades brasileiras parecem ser mais passivas e menos firmes do que eu gostaria nesse caso. Por agentes a par dos inquéritos, foi divulgada pela jornalista Basília Rodrigues, da CNN. As investigações continuam buscando esclarecer a extensão das atividades da ABIN Paralela e sua ligação com o ex-presidente. Mas, neste momento, não é cogitada uma preventiva por falta de elementos concretos que indicam uma possível interferência de Bolsonaro nas investigações ou eventual risco de fuga dele e dos demais envolvidos. Nomeadamente, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e o ex-GSI do governo passado, o general Augusto Heleno. A Polícia Federal concluiu que o tapa dado por Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá e membro do PT, o deputado Messias Donato, do Republicanos, foi legítima defesa e avalia envolvidos em agressão anterior. A participação de Nicolas Ferreira entrou na mira das investigações. O incidente... Opa! O Nicolas também está metido na confusão das agressões, né? Alguma surpresa? Zero surpresa, né? Mas vamos seguir. O incidente ocorreu durante a promulgação da reforma tributária no ano passado, quando Messias e Quaquá trocaram ofensas antes do tapa. O inquérito, no entanto, ainda prosseguirá a pedido da própria PF, que ainda diz estar apurando a participação do bolsonarista Nicolas Ferreira na confusão que levou à reação de Quaquá. Agora, fique com o corte do pronunciamento do presidente. Detalhe que Quaquá é uma dessas figuras do PT que eu não tenho nenhuma simpatia. O fato de ser filiado ao PT não o autoriza a defesa. E se você tem alguma dúvida por quê, se você faz uma busca aqui no canal, vocês vão ver outras atitudes do Quaquá que são, no mínimo, equivocadas. Nesse caso, pode ser que ele tenha agido em legítima defesa, mas, em outros casos, ele tem uma postura que não é condizente com uma pessoa de esquerda. Não tem nada a ver com o respeito às instituições. Estou falando com defesa dos interesses do campo progressista. Lula está certo em tentar fazer isso, mas achar que Lira vai fazer alguma coisa para conter tanto a onda de fake news quanto esse tipo de atuação parlamentar virulenta é muito otimismo. Lira não vai fazer nada. Confira. Esses dias, só para você ter ideia, eu liguei por dentro da Câmara, depois de uma briga que houve na Câmara, eu sei que houve uns pontapé, uns tapas, uns focos, eu liguei por dentro disso, eu liguei, eu acho que é o seguinte, cara, você precisa conversar com os deputados e com os senadores, porque é o seguinte, ou seja, nós estamos promovendo um processo de degradação na função política. Não chegam os adversários de vocês xingarem vocês, xingarem os políticos, todo mundo xinga, todo mundo, ou seja, a gente ainda tem um comportamento que leva e induz a gente a cometer erros. E ser achicalhado, como muitas vezes é o Congresso Nacional, é o Senado, é a Câmara, é o Executivo, é a Suprema Corte, ou seja, então eu quero, estou falando isso para agradecer, agradecer aos congressistas brasileiros, aqueles que votaram contra e aquele que votaram favorável, porque o voto contra é tão importante ou significativo quanto aquele que votou favorável, se a gente quiser respeitar o comportamento democrático das pessoas. Mas eu quero dizer para vocês, vocês vão entrar em recesso, é por isso que eu estou falando isso, vocês vão só votar agora, só em agosto, quando vocês votarem, vocês vão ter na mesa de vocês um livro do governo federal, mostrando o que foi feito nos últimos 18 meses nesse país, em todas as áreas, sobretudo, Marina, na questão ambiental, nós temos que ter muito cuidado com o livro didático, porque quem vai chovar no planeta não somos nós, é a juventude que vai ter que aprender na escola a importância da questão ambiental, a importância da questão da civilidade. Fundamental, fundamental. E uma grande, grande, grande diferença, né, entre o pensamento progressista e o pensamento tanto de centro-esquerda como esquerda, e mesmo aqueles que são do campo democrático, é a questão ambiental. A questão ambiental, foi muito bom ver Lula defendendo isso, e também é bom ver que a Polícia Federal não está ignorando potencial participação do Nicolas naquela confusão. E é o que eu tenho para falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve, em outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.